O esporte usa a tecnologia e a inovação para melhorar a vida das pessoas com alegria e emoção. Este foi o ponto de partida para a criação do E-Museu do Esporte, usando memórias do passado para conectar pessoas e suas histórias. Somos também o E-Museu da Cultura, um espaço que vai além da memória e contribuição do esporte. Aqui você encontrará variadas exposições temáticas sobre feiras científicas, museus que falam sobre diversas histórias como o E-Museu do Elevador e uma ampla gama de outros assuntos culturais, oferecendo uma experiência com muita tecnologia, imersão e inovação. Já temos galerias 3D de grandes organizações esportivas em nossa plataforma e coleções internacionais. Além disso, realizamos exposições com temas do Brasil e do mundo olímpico e paralímpico. Música Música Olá a todos. Olá a todos e a todos. Eu sou Katia Silene, jogadora de futebol. Seja bem-vindo a nossa coleção. Música Olá visitantes. Olá torcida verde e branca. Bem-vindos à Arena Condá. Eu sou o mascote da Chape e quero te convidar para conhecer a Galeria da Chapecoense no E-Museu do Esporte. Música Alô. Meu nome é Riffunçosa. Sou um dos pioneiros do Santo Brasileiro. Sou para mais de 60 anos. Eles têm minha vida em queiro esporte. Sou muito feliz por isso. Parabéns à nova geração. Alô e boas obras. Música Olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à Galeria do Cometeio Olímpico do Brasil. Música Pessoal, tudo bem com vocês. Aqui quem faz a Chapecoense, campeão olímpico na universidade. Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O E-Museu também é educação, com uma série de cartilhas educacionais que ensinam modalidades e como fazer equipamentos esportivos com recicláveis. O E-Museu do Esporte também conta com a carreta itinerante para levar o esporte de forma imersiva e interativa para mais perto da população, com simuladores 3D, holografia, videomapping e atividades esportivas. Música Meu nome é Camila, eu sou deficiente visual e eu pude usar o áudio de inscrição. O áudio de inscrição deles foi muito bom. Eu pude sentir e prevenciar e ouvir cada momento desse espaço. Música Música O que mais me chamou a atenção foi justamente essa inclusão social do pessoal que não pode ver. E aqui você tem à disposição tudo em breve. Achei isso divino, espetacular. Eu achei maravilhoso, assim que eu vi, foi o que mais me chamou a atenção. O braile, nossa, foi espetacular poder estar pertinho dos nossos ídolos. E acho que eles também têm esse direito. Música Em 2023, ganhamos a carreta online, levando a imersão em tecnologia para quem não pode ir até as cidades em que o projeto está. E temos um ambiente completamente acessível para todos. Música Nas três temporadas, fomos destaques em TVs, rádios e sites. Música Professora Bianca Gama, é um prazer muito grande falar com a senhora. A carreta do E-Museu do Esporte vai estacionar em Cachoeiras de Macacu. Carreta do E-Museu do Esporte, chega amanhã aqui em Saman. Música Com alcance de milhões nas redes sociais, a carreta é um sucesso em todas as esferas, com números expressivos. Música Em nosso portal, os fãs de esportes também podem criar suas próprias coleções, Assim como os atletas másteres. Música 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 Então, o que você está esperando para começar a viajar por esse mundo cheio de emoções e histórias. Música Música